Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo aí. Galera, como vocês sabem foi instalado um ar-condicionado elétrico aqui na carreta e aí muita gente questionando, questão de carga, questão se com muita bateria. Esse daqui que a gente instalou, ele é um importado, tá? No caso aqui, ele tem, pra quem não sabe, ele tem um regulador, até uma pessoa me questionou, falou que tinha instalado o caminhão dele e acabava a bateria e até eu expliquei, falei, lógico, se você não tem uma placa ou depende da maneira que você usa ele, né? Porque no manual aqui, depende da carga da bateria que você tiver, ele aguenta até umas duas horas ligado, ele aguenta sem dar partida no caminhão. Só que aí o que acontece? Tem uma opção aqui, que muita gente não sabe, que é você regular a voltagem do caminhão pra até aquele ponto ele chegar e o ar não funcionar, porque aí você vai ter bateria pra dar partida. Que seria, vou mostrar aqui pra vocês, nesse daqui, ó, ele tem dupla função, que é esse daqui, ó, da helicinha. Essa helicinha aqui, ela serve pra desligar, pra... pra erguer o vento, ó, você ergue o vento no mínimo, no máximo, ó, e aí ela tem dupla função. Se você segurar ela, ó, a voltagem que tá. Aí você ergue, ó... Olha lá, ó, no caso, 23.1. Aí isso daqui, nesse ponto, ele vai configurar, e aí, quando a bateria chegar nesse ponto, o ar não pega mais, o ar-condicionado. Tá entendendo? E muita gente não configura, ele veio nessa configuração com o 21. Tá entendendo? Então a possibilidade dele chegar em 21 e o caminhão não pegar, é possível. E aí o que acontece? Você configura ele, aí ele vai ficar ali gravado na memória, e toda vez que chegar no 23.1, o ar-condicionado não vai funcionar. E aí, pelo menos pro caminhão, vai conseguir dar partida no caminhão. Esses dias eu fiquei parado, uma hora e meia, e chegou em 23.5. E o caminhão pegou normal, fiquei em questão de uma hora e pouco, uma hora e meia, uma hora e quarenta, o caminhão sem funcionar. Tá entendendo? Então, muita gente não sabe dessa opção que tem da regulagem aqui. Eu falei pra vocês, ele veio com 21 de voltagem. Se acaso eu fosse esperar ele desligar, o caminhão não ia funcionar em 21 volts de partida, né? Beleza, galera? Tamo junto aí. Tchau, tchau.